Vários acidentes foram registrados no último final de semana na região norte do estado do Piauí. Das principais causas, a imprudência por parte dos condutores tem liderado os números. Apesar da lei estar dura em relação ao álcool, pessoas ainda se utilizam do consumo de álcool. Na cidade de Parnaíba, por exemplo, outros fatores têm contribuído com o aumento dos acidentes. Nesse período chuvoso, a gente percebe que os motociclistas, para fugir da chuva, acabam, ao invés de procurar um abrigo, acabam cedendo na velocidade e isso aí pode causar acidentes. Em cruzamentos, eles já não têm a cautela de pararem. Essa parte da sinalização é de competência do município. Mas tem alguns pontos ainda que precisam ser melhorados, a parte de sinalização. Somente no último final de semana, 74 pessoas deram entrada aqui no pronto-socorro do Hospital de Seu, vítimas de acidentes. Das 74, 67 foram vítimas de acidentes de motos. Os números superlotaram os leitos do hospital. Além da região norte do Piauí, o Hospital de Seu atende os estados do Ceará e Maranhão. Durante a grande movimentação do final de semana, os corredores do hospital ficaram lotados.